Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Substituição de João Gomes? Alvo do Flamengo, Matheus Uribe, tem qualidades de cão de guarda entre outras coisas. A procura do Flamengo pelo meio-campista Matheus Uribe, do Porto, tem a ver com suprir uma carência no elenco criada pela saída de João Gomes para o Overampton. Sem reposição com o mesmo estilo de jogo do jovem meia-defensivo, jogador com qualidades mais defensivas, que no ano passado trouxeram equilíbrio ao time campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, é natural que o clube invente um nome meio-campista, o famoso cão de guarda-leia também. Olhares da torcida do Vasco Gabigol provocando o Flamengo atacante já no final da carreira, aos 28 anos, quando jogava no América Max, mas a mudança não teve importância. Tornou-se peça-chave no estádio do Dragão, substituindo outro médio defensivo, que ali se destacou é que Torejera, é regular há quatro temporadas, e hoje tem moral do capitão, papel que já desempenhou na ausência de Pepe. O Porto soma 164 jogos com 13 golos marcados, números naturais para um médio defensivo com as suas características. Nas estatísticas que contam mais sobre o seu estilo de jogo, mostra eficiência. Nos 22 jogos, que disputou pelos Dragões no campeonato português, contabiliza 2,5 desarmes, e 1,8 intercepções por jogo. Na partida aérea, graças à sua altura de 1,82 metros, ele vence 72% dos confrontos em que está envolvido. Além de bom artilheiro, é intenso e influente no jogo, com 67 toques por partida. No mapa de calor do site Sofascore abaixo, o jogador aparece praticamente em todo o raio entre o centro do campo, e as grandes áreas. Pode não ser espetacular, mas é um espetáculo de jogador. Dei a dica, e pelo que o clube podia fazer o Uribe, era importante para o time. É um jogador muito disciplinado, muito rigoroso no que é pedido, disse o técnico Sérgio Conceição, quando o contratou em 2019. Profissionalmente, Uribe é perigoso quando chega quase que inesperadamente no ataque. Vários de seus gols enquanto vestia a camisa da seleção de Portugal foram disparados da entrada.